O DJ DN é um cara sem limite Quando a gente terminou eu fiquei mal, entrei na bad Sua amiga me trombou, falou que tu não me merece Que tu vacilou, mas essas coisas acontecem Disse que quer vir me ver pra tirar meu estresse Disse que quer vir me ver pra tirar meu estresse Ai, eu que imaginava que não ia mais viver Bate de frente com sua amiga gostosa E tatei nela achando que era você Ai, eu que imaginava que não ia mais viver Bate de frente com sua amiga gostosa E tatei nela achando que era você Ai, 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 ai Quanto eu sentava bem, mas sua amiga senta mais Ai, 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 ai Achando que era você Imaginava que não ia mais ver Bati de frente com sua amiga gostosa E taquei nela achando que era você Quando a gente terminou eu fiquei mal Eu entrei na bad e sua amiga me trombou Falou que tu não me merece Que tu vacilou, mas essas coisas acontecem Disse que quer vir me ver pra tirar meu estresse Disse que quer vir me ver pra tirar meu estresse Pai, eu que imaginava que não ia mais ver Bati de frente com sua amiga gostosa E taquei nela achando que era você Ai, 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 ai Imaginava que não ia mais ver Bati de frente com sua amiga gostosa E taquei nela achando que era você Ai, 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 ai Tu até sentava bem, mas sua amiga senta mais Ai, 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 ai Tu até sentava bem, mas sua amiga senta mais Ai, eu que imaginava que não ia mais te ver Bati de frente com sua amiga gostosa E taquei nela achando que era você Ai, ai, ai Ai, eu que imaginava que não ia mais te ver Bati de frente com sua amiga gostosa E taquei nela achando que era você Ai, ai, ai Ai, ai, ai